Presidente do Tribunal Recurso, Deolino dos Santos, a tua questão nem ou de ratamba pergunta a jornalista Cira relaciona a petição CNRT contra a Presidente da República, neberretem a rejeição, Rússia Tribunal. Deolino explica que a parte de essa moça, o juiz Cira deve ser feita a decisão para o processo otômico, neberretem a retribunal, também se ela for comentar em Roma, quando o processo neberretem a retribunal, inclui a petição para o SEF e o Estado. Presidente do Tribunal Recurso, deolino dos Santos, a petição refere quando ele vai mérito, também não é parte se ela aprofunda quando ele vai mérito. Presidente do Tribunal Recurso, deolino dos Santos, a petição para o SEF e o Estado. Presidente do Tribunal Recurso, deolino dos Santos, a petição para o SEF e o Estado. Presidente do Tribunal Recurso, deolino dos Santos, a petição para o SEF e o Estado.